Boa noite, meus filhos. Meu coração, tem doçura no teu beijar, tem doçura no teu tocar, e quando beijas a minha boca, eu fico louca, toda louca, tem beleza no teu tocar, e tem doçura no teu beijar, e quando beijas a minha boca, eu fico louca, toda louca. Baby, you walk on me, yes you are walking on me, baby you walk on me, yes you are walking on me, Ei, se que não sei viver, se que não sou nada, se que não sei viver, se que não sou nada, se que não sei viver, se que não sou nada. Obrigado. Uma salva de palma, por favor.